Todos os materiais foram furtados, uma televisão, aqui, dá para ver um notebook, cofre, chinelo, perfumes, muitos, peixaterias, brincos, anéis, relógio, celular, bebidas, os materiais foram furtados dessa residência, recuperados pela Polícia Militar. Três pessoas estão presas por suspeitos por furto e duas meninas por desacato também estão aqui na delegacia, a respeito desse fato. Eu dei todo o material que foi furtado e recuperado pela Polícia Militar. Eu dei uma mocinha, contando aqui uma certa quantia em dinheiro.